Então galera, aí está, Shadow of the Beast, remasterização pra Playstation 4, um jogo que era pra amiga, pra Atari, pra Mega Drive, pra tudo, eu joguei quando era muito molequinho esse jogo, eu lembro Lembra um pouco o formato de Shakan, que era um jogo que eu amava pro Mega Drive, bem difícil por sinal E é um jogo de plataforma, e refizeram o jogo do zero, remasterizaram o jogo todo, eu acho que deixaram o jogo bem bonito Então vamos jogar, lembrando que eu estou gravando esse gameplay aqui durante a live que eu estou realizando na azul.tv barra do P2 Então está a galera colando aí nos comentários, a gente estava aqui batendo papo, o Skaziano está aí, o Scorpion está aí Então mano, esse cara sou eu, esse cara sou eu Vê que não tem nariz, então, entendeu, é uma versão melhorada minha Então eu acho que eu estou meio escravo aí de alguma coisa aí, mano, olha esse visual, velho, olha o que os caras fizeram Se eu voltar a bater no meu chefe aqui, não dá que ele fica bolado, eu vou correndo aqui Caraca, o visual hoje em dia é para um jogo de plataforma, hein mano Quadrado atacar, quadrado atacar, eita Cuidado que está tendo invasão aqui de estabelecimento Vem aqui e dá oi aqui Oi o que? Quem está apontando aí? Tem nem nada para você dar, dá oi aqui para o pessoal aqui Vai, fala oi Oi Tudo bem? Fala, olá Olá Fala, sou o Gael Gael Fala assim Papai, você é muito ruim Papai, dá oi Bom Tchau, bonito, vai dormir Boa noite Papai Dá um beijo aqui Papai O que você quer? Você quer isso aqui Ah, moleque safado, vou pegar o computador para ver a Patrulha Canina Vai lá Ah, meu Deus do céu Jesus amado Tchau, hein Conseguiu o que eu queria e já pega e já vai embora Foda-se essa coisa Beleza Então, mano Vai estar um barulho aí daqui a pouco dia uma turbina de avião aí meu Playstation 4, tá galera? Repara não porque Essa porra desde de um tempo a cá está assim Então vamos continuar aqui, mano Se tiver muito alto, vocês me avisem aí no comentário aí Que aí a gente dá um Né Ô, caralho Pera aí, pera aí, viado Eu não tô vendo não Nossa Toma Porra Caraca, velho Olha aí Caraca, olha a grama vermelha, mano Calma, viado Bate na tua mãe Tá louco Cheio de maldade Mano Olha a grama vermelha ali, velho Pera aí Ele não deixa Ele não deixa eu voltar Então Tem espaço desse negócio aqui Chegamos numa árvore aqui, bonita Aí estão os soldadinhos aí, os arqueiros Eita, cuzão Caralho, três arqueiros lançam tudo isso de flecha, mano Cacete Ô, caralho Ô, mata esse bicho aí, viado Ah, tem que defender aqui com R1 Caraca, mano Aí, R1, R1 Tem que... Parece a dancinha do forró, mano Olha lá Aí, o bicho fica puto, mano Cara, o visual tá bem bonito, hein, cara Fala, Akiwan tá aí também Chegou o Demon Dead Fala, meu querido Beleza Ronaldo tá aí também É... Nossa, mano Olha ali Uh Caralho Ó, vou defender o ataque, ó Caraca, tô jogando geral lá embaixo, mano Cara, a maneira que ele em... Em cadena... Em cadena não se fala em português, né A maneira que ele emenda os combos um no outro Tá sensacional, velho Pressione bola pra pegar os inimigos Tá na parte do tutorial ainda, ó Nossa Senhora Pelo menos que eu tô na merda aqui Mais três porradinhas eu morro, velho O cara vai ficar esse bicho aqui no meu pescoço aqui, velho Parece um cachorro, mano Nossa Senhora Tá indo embora, tá indo embora Tô chegando pra casinha Continuo jogando aqui, continuo andando Mano, é o visual, velho A gente faz o boneco devagar só pra galera ver o visual Opa Tô batendo essas porra não, mano E vou sim Caraca, mano Tô batendo os bichos que tão fazendo nada pra mim, porra Ah, não Aí é maldade Eita, cuzão Nossa Nossa Senhora Agora segura Agora, meu irmão Agora virei diabrete Agora eu quero ver segurar Não, vai pegar a criança Oi, olha lá, olha lá Porra, pegou a criança, mano Tá aí saindo foguinho Deixou o cara pegar a criança Aí Não Não, vai pegar a criança Não, vai pegar a criança Não tem de nada, velho. Um ataque especial aqui, eu tenho que segurar. Espera aí. Ah, mano, tá, entendi, agora entendi. Aí, quando encaixa no botão ali certinho ali, você aperta e... Entendi. Tem que apertar o quadrado antes que desapareça o indicador do botão. Bom, beleza. Atingi o chão de vermelho aqui. Só queria saber o negócio, o áudio do jogo tá bom pra vocês, tá saindo aí pra vocês aí, porque eu abaixei demais eu tô achando. Então me confirma aí, porque vai dar tempo da gente arrumar aqui. Vamos atrás do tio lá que levou a criança, porra. Olha o sangue dele na escada aí. Sangue do neném, um pouco cheguei, né? Tava chegando. Tá bem bonito o jogo, né? Vamos tentar entender a história daquela criança ali. R2 e 4... Ô, carai! Porra, morri. Bom, beleza. Porque eu já tinha levado umas porradas aí... Eu já tinha levado umas porradas aí e não tava sabendo o que tava acontecendo. Eu vou ressuscitar usando aqui o negócio. Não tenho alma? Inocente? Ah, moleque. Sempre tem, né? É o jogo. Hoje eu quero te mostrar como é que é o esquema ali. Nossa. R2 e quadrado não tá recuperando nada, não. Vamos continuar. Caraca, mano. Ele já emenda muito o combo, né, velho? Olha o sangue, mano. Eita, cuzão. Ah, mano. É um ataque, viado. Aqui, ó. Ataquezinho. Aí esse ataque ele recupera o... Não, não, não. Olha aí, velho. Carquei o pescoço do cara. Esse jogo não é nem um pouco violento, então eu recomendo. Já que não é violento, não tem violência no jogo, eu recomendo demais aí pra vocês. Olha as flechas aí ainda, estancadas aí, estancadas aí no chão. Aí voeu atrás do bichinho lá. Aqui tá aí o sangue dele. Ele pegou... O que é isso? Ele pegou a minha criança lá, velho. Eu não sei que criança é essa. Nossa, mano. Aqui não tem tempo ruim, velho. Aqui... Olha o sangue aí daquela... No começo do jogo aí que eu matei os bichos aí. Olha ele lá. Eita porra aí. Nossa. Ah tá, cada combinação é uma parada diferente. Consegui. Pum, pum, pum. Um. Aí, viado. Da hora, hein. Ah, não. Pum. Acho que tem mais um, hein. Acho que tem mais um. E é você. Caraca, mano. Peraí, peraí. Agora eu entendi. Precisa ter essas barras aqui embaixo cheias. Pra poder usar esse especialzinho, né? Essa... pra Restaurant. F combined, subir as brindolas. Então vamos ALONG. Um,嗎. Um. Deixa eu ver esse aqui Nossa Quanto mais sangue eu acho que eu acumulo ali Que eu vou naquela barra vai enchendo ali É isso mesmo Peguei uma bolinha de sangue aqui Cara, é bem jogo de plataforma de antigamente Os caras botaram um gráfico descomunal E uma violência Aí peguei já outro bagulhinho de sangue Uma violência um pouco, um pouco, um pouco Da ignorante Olha isso Viado, olha isso O que eu fiz aí, mano Ah, agora tá entendendo, mano O bagulho vai rápido Naquela hora eu acho que tá vindo devagar pra poder ensinar Puta merda Tem que pegar o tempo certinho do combo Do jogo, então Porque isso eu vou regular pelo videogame Em vez de regular pelo computador Vou botar aqui Agora vai aumentar Aí se aumentar muito a gente abaixa um pouco Aí, eu aumentei um pouquinho Olha que ele tá levando a criança Volta aqui com essa criança, filho Vou fazer com esse bebê Vou arregaçar essa árvore aí, mano Cais, adaptaram um jogo Como se estava moderno E... Agora aí, viado Pera aí, não tem um tutorial não, mano Deixa eu ver se a função tá funcionando direto Aí, cachorro louco O que pode tá funcionando? Defender Olha, dá essa alforrozinha Ê, burro pra caralho Jumento Segura, segura Nossa, olha aí, ó Funcionou Funcionou O golpe especial Bom, mas é a minha saúde ainda A palavra, viado Aí está É bem jogo de plataforma mesmo, tá O Shadow of the Beast sempre foi assim Quem não conhece o jogo Pode dar uma gulgada aí E... E achar Vai, o sangue tá aí pra dentro da árvore A árvore ficou... Ficou pod Abriu, abriu Não queria muito entrar aí não, né Mas... Esse jogo... Diz que tem que entrar Bom, e aí está, galera A primeira fase do jogo É... Shadow of the Mordor Olha, Shadow of the Mordor Mano, que saudade Shadow of the Beast Tá, remasterização do Playstation 4 Um jogo antigo De Atari, Amiga De... Saiu uma porrada de consoles Super Nintendo, Mega Drive Acredito... Acho que teve a versão 2 também Acho que teve o segundo E cara, aí tá Remasterização Se você gostou Dá like no vídeo Eu vou continuar jogando aqui Não sei se eu vou fazer a série dele Mas vou continuar jogando E o que eu for jogando em live Eu vou trazendo aqui pro canal Valeu, galera Tamo junto É nóis Valeu Tchau Tchau Tchau